Senhoras e senhores, sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Nesse vídeo vamos trazer o significado psicológico por trás de pensar muito em alguém. Pensar muito em alguém significa que você achou essa pessoa especial de alguma forma e ela acabou deixando uma impressão em sua mente. No entanto, pode também te trazer uma pergunta. Pensar muito em alguém significa que essa pessoa também está pensando em mim? Ou que essa pessoa esteja pensando em você? Nesse vídeo veremos o verdadeiro significado psicológico por trás de pensar muito em alguém. Então, você tem pensado muito em alguém, isso significa que ela também esteja pensando em você? E a resposta muitas vezes pode ser não. Pensar muito em alguém pode fazer você se perguntar, mas não vai te dar uma resposta clara sobre como essa pessoa se sente. Você pode sentir que há uma conexão, mas não pode saber com certeza se a pessoa sente a mesma coisa por você. Existe um boato que pensar em alguém significa que essa pessoa estava pensando em você primeiro. Mas, infelizmente, é apenas isso, um boato. Acontece que os psicológicos confirmaram. Não há como saber se outra pessoa também estava pensando em você. Mesmo se você falasse que existe uma conexão humana, que existe uma conexão entre você e essa pessoa, isso jamais poderá ser provado porque você não sabe o que está no pensamento da outra pessoa. De uma perspectiva espiritual, você poderia argumentar que eles enviaram energia pensando em você. E que seu subconsciente captou essa energia e começou a pensar naquela pessoa também. No entanto, isso não foi comprovado nem de forma psicológica, nem científica. Então, a resposta, nesse momento, é provavelmente não. As pessoas são complexas e pode ser difícil saber o que a outra pessoa está sentindo. Mesmo que você sinta que conheça alguém, ou que conheça alguém bem, pode haver momentos em que essa pessoa surpreenda você e te mostre que você não conhecia ela tão bem quanto pensava. Quando se trata de pensar em alguém, é importante lembrar que é uma experiência unilateral. Pensar muito em alguém tem mais a ver com o que está acontecendo na sua cabeça do que o que está acontecendo na cabeça dessa pessoa. Pense bem, quando você pensa muito em alguém, geralmente isso representa muito mais os seus sentimentos em relação a essa pessoa do que qualquer outra coisa. Certo? É dessa maneira que você pensa? No entanto, pensar em alguém pode significar muitas coisas diferentes da sua parte. O que significa pensar muito em alguém? Se você estiver pensando muito em alguém, isso pode significar algumas coisas diferentes. Primeiro, pode ser que você esteja curioso sobre aquela pessoa. Você pode querer saber mais sobre quem ela é e como é a sua vida. Ou você pode querer saber mais porque você se sente de determinada maneira em relação a ele ou ela. Veja, você pode querer entender porque tem esses sentimentos. Porque muitas vezes eles são novos para você. Mas isso não é tudo. Pensar muito em alguém também pode significar que você tem uma queda ou você quer essa pessoa de alguma forma. Apaixonar por alguém costuma ser uma parte muito normal e típica dentro da paixão. Principalmente a paixão inicial. E pode mostrar para você o que você gosta e o que você não gosta em determinada pessoa. Quando você é jovem, pode ter queda por pessoas que não tem nada a ver com o seu futuro. E muitas vezes pode ser simplesmente pessoas que inspiram você. Pessoas que estão na sua área, pessoas que você admira. Qualquer uma dessas pessoas podem ser sua paixão ou pode ser uma paixão. Mas quando você envelhece, mais refinadas as suas paixões tendem a ser. Você começa a ter menos paixões. E as que você tem podem ser bem fortes. É quando você pensa muito nas pessoas. É quando esses pensamentos ocorrem dentro da sua mente. Mas quando pensar muito em uma pessoa, significa que você está apaixonado? Muitas pessoas se perguntam. Quando você sabe que está apaixonado por alguém? A verdade é que não existe regras. É diferente para todas as pessoas. No entanto, se você pensa muito em alguém. Isso definitivamente pode significar que você talvez esteja se apaixonando por essa pessoa. Pensar muito em alguém é um grande sinal de que você está apaixonado. Isso também significa que você pode estar perdendo o sono por causa dele ou por causa dela. Sonhando acordado com ela, com momentos com ela. E querendo passar o maior tempo possível com essa pessoa. Deixa de uma perspectiva psicológica. Não existe um limite de quando você está oficialmente apaixonado. E é também por isso que às vezes pode ser tão complicado descobrir essas coisas. Porém, quando você estiver verdadeiramente apaixonado, você vai descobrir. E vai perceber que não vai conseguir parar de pensar naquela pessoa. Mas como você vai saber disso com certeza? Se você deseja estar perto dela ou dele o tempo inteiro. E passar o máximo de tempo possível com aquela pessoa. E se deseja agradar, provavelmente é sinal de paixão. Se tudo acontecer e você sentir uma conexão forte. E parecer que não vai conseguir tirar essa pessoa da cabeça. É possível que você esteja apaixonado. Outra coisa que pensar muito em alguém pode significar. É que essa pessoa esteja apaixonada por você. Você pode pensar nele ou nela o tempo inteiro. Mas necessariamente não tem sentimentos fortes por aquela pessoa. Em vez disso, você fica mais fascinado com a aparência deles. Com a personalidade. Ou qualquer outra coisa que te atraia. Estar apaixonado por alguém pode fazer parte do processo de se apaixonar por outra pessoa. Mas também pode acontecer sem amor. E você pode ver que isso pode ser um sinal de obsessão. E não de amor. E pode se tornar prejudicial à sua própria saúde. Se você pensa muito em alguém e não tem controle sobre isso. Pode ser um sinal de uma paixão. Como por exemplo, você pode pensar nele ou nela a qualquer hora do dia. Você pode se sentir obcecado por sua aparência. E pode ter emoções fortes e incontroláveis em relação àquela pessoa. A diferença entre paixão e amor é que, com paixão. Às vezes ficamos mais obcecados com certas características. Características inatas daquela pessoa. Mais especificamente do que da pessoa, como um todo. Mas, por que pensamos nas pessoas de quem tanto gostamos? Bem, os psicólogos têm algumas teorias diferentes sobre isso. Uma teoria sugere que pensamos nas pessoas de quem gostamos. Porque queremos estar com elas. E usamos nossa mente para conseguir isso. Porque como disse Freud. A mente te dá um pouco daquilo que você tem desejo. Essa teoria também diz que não pensamos tanto nas pessoas de quem não gostamos. Porque elas não são tão importantes para nós. E outra teoria sugere que pensamos nas pessoas de quem gostamos por causa do apego que temos a elas. Gostamos de estar perto de pessoas que gostamos. Por isso, sempre pensamos nelas. E essa teoria também diz que pensamos também nas pessoas de quem não gostamos. Mas não passamos tanto tempo pensando nelas. Porque não são coisas importantes para nós. Além disso, pensar numa pessoa de que gostamos nos faz sentir bem. Pense nisso. Quão bom é pensar em alguém que você ama. Enche seu coração de luz e faz você se sentir feliz. É por isso que gostamos de pensar nas pessoas de quem gostamos muito. Mas quando pensar muito em alguém pode ser realmente ruim. Como vimos, pensar muito em alguém pode significar muitas coisas diferentes. Pode ser um sinal de amor. Pode ser um sinal de paixão. E pode até mesmo ser um sinal de que você seja apaixonado por essa pessoa. Também pode ser um sinal de que você esteja interessado em alguém. E deseja conhecê-la melhor. Há muitos motivos pelos quais você pode pensar muito em alguém. Mas às vezes, você pode descobrir que pensar demais em alguém pode ser ruim. Se você pensa muito em alguém. E isso está ali causando angústia, sofrimento. Pode ser um sinal de que você tem um apego prejudicial a essa pessoa. Veja bem. Se você sente que não consegue controlar seus pensamentos. Pode ser um sinal de que você está obcecado por aquela pessoa. Se você estiver pensando demais em alguém. Converse com alguém sobre o que está sentindo. Mas às vezes, mesmo falando com alguém. Essa etapa pode não proporcionar a clareza ou a paz de espírito que você deseja. Algo que pode realmente fornecer clareza em momentos como esse. É identificar as áreas da sua vida nas quais você precisa trabalhar. Eu sei que isso pode parecer um pouco confuso. Muitas pessoas ficam confusas quando alguém sugere redefinir a bússola da sua própria vida. Só para resumir tudo isso que eu estou te falando. Você pode se perguntar. Mas e agora? É normal pensar muito em alguém se você acha que essa pessoa é especial? Isso pode significar que você esteja apaixonado por ela? Ou simplesmente gosta dessa pessoa? Para entender cientificamente falando a partir de agora. Isso não significa que ela também esteja pensando em você. Embora seria uma maravilha você pensar dessa forma. Que quando você pensa em alguém. Essa pessoa também está pensando em você. Embora isso também seja um pensamento amoroso, romântico. Não é psicologicamente comprovado que seus pensamentos estejam de alguma forma ligados aos pensamentos de outra pessoa. Então veja como a representação do seu próprio mundo interior o que essa pessoa significa para você. Pelo menos por enquanto. No final você vai descobrir muito sobre si mesmo. Quando começar a analisar um pouco mais os seus próprios padrões de pensamento. Se você não pode provar que alguém está pensando em você. Não significa que você não possa agir. Que você não possa demonstrar o que sente por essa pessoa. Não conseguimos provar isso cientificamente. Mas você ainda pode acreditar no poder e no acaso. E simplesmente se arriscar. Se você sente que tem uma conexão com essa pessoa. Vá atrás dos seus objetivos. Não pense no não como uma resposta definitiva. Quem sabe eles não estejam pensando em você o tempo inteiro. Assim como você está pensando nela. Pode ser que essa pessoa com que você pense. Tenha uma relação direta com você. Existe uma conexão direta com você. E ninguém pode explicar essas coisas. Por mais científico que seja. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.